Oi meu Cordeiro da Flamme, beleza? Hoje a gente vai aprender a fazer isso aqui, que é uma interação de load cheia de dicas valiosas. Vamos lá ver? Já deixei preparados dois frames, um que vai ser o nosso protótipo e um a gente vai criar nossas variantes de interações. Eu vou me concentrar nesse por enquanto. Vamos criar um círculo que o atalho é a letra O. Clicou aqui, segura o shift para manter a proporção, é mais ou menos esse tamanho. Agora a gente vai editar esse círculo aqui, tá vendo que tem essa bolinha aqui? Quando você puxa ela, ela corta assim, tipo um queijo. A gente vai colocar assim para baixo, tanto faz. Eu vou colocar ela aqui até essa porcentagem aqui, beleza? E também ela oferece outras bolas aqui, que se eu puxar aqui, ela também corta essa parte aqui. Então a gente vai fazer meio que uma meia lua assim, né? Mais ou menos essa proporção aqui. Eu vou transformar ele em componente e depois eu quero mostrar porque que é legal fazer isso. É a mesma lógica que quando tu faz um ícone. É bom você transformar ele em componente aqui, ó. Create a component. Porque depois se você alterar ele, você altera no processo todo, que é bem interessante. Então eu vou deixar isso aqui para lá. E vou fazer, para ficar mais claro para vocês, eu vou pegar daqui, ó. Ó, vou pegar o componente daqui, que é, esse aqui é a mãe, né? O principal. E esse aqui é uma cópia dele. Eu vou usar esse para fazer interação. Como a gente vai fazer girar essa esfera, percebem aqui, que se, vou fazer uma cópia dele aqui, ó. Ctrl C e Ctrl V. Percebem que, se eu rotacionar aqui, tá vendo? Ó, tem o outro de baixo lá, ó. Tá vendo que eu saio dos, 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 dos... esses dois pontos aqui saiam do centro da... sai dessa proporção aqui do, do quadrado? Ó, ele vai para um canto e vai para o outro. E isso vai dar problema na nossa interação se fizer isso. Como que eu prevejo e como que eu... vou deletar isso aqui, não preciso mais. Como que a gente soluciona esse problema? A gente vai colocar um retângulo, abaixo desse aqui. Ele vai servir de suporte, assim, para Shift aqui. Mais um centro aqui, para baixo. Acho que ele tá com a cor. Eu vou deixar ele bem clarinho aqui, mas ele tá ali só para você saber que a gente precisa dele. Beleza. Aí, agora, se a gente rotacionar, vocês notem que... agora ele não passa do... eu até vou... eu vou reduzir isso aqui, né? Tá muito grande. Entenderam a minha lógica? Ó, assim ele não vaza para fora. Então, quando a gente rotacionar, ele vai estar baseado nesse... do centro desse retângulo. Zero esse... esse ângulo aqui. Volto para onde estava. Agora, eu seleciono esses dois e agora eu vou transformar isso aqui em um componente. Esses dois vão virar um componente. Aí, create a componente. Pronto. A gente vai... fazer a variante dele. Clicou aqui. Criou a variante. E agora a gente precisa fazer a rotação dele, certo? Tá. Eu vou rotacionar ele aqui mais ou menos. Vou botacionar aqui. Só que nós temos um problema que eu quero te mostrar. Eu vou... eu vou errar para vocês verem o que acontece. Ó, vou puxar para cá, certo? O que a gente quer? Eu vou colocar ele... after delay, porque eu não quero nenhuma interação, né? Ele quer que funcione sozinho. Então, posso deixar um aqui. E... smart animate, tá certo? Easy out, não. A gente quer que ele fique linear, porque ele tem que fazer uma velocidade contínua, né? Se ficar uma velocidade de suavizar no final ou no começo, vai ficar... vai ficar variando a velocidade dele. Então, a gente tem que deixar linear. Aqui, eu acho que tá muito... Vou colocar uns 300, depois eu vejo. Não. Na verdade, vai servir menos. 200, vai. Tá. Ó, perceba que eu puxei do retângulo todo. Eu não puxei só da parte de dentro, tá? Note isso. Você tem que pegar o grupo todo aqui, ó. O retângulo e a meia lua. E aqui também, ó. Pegou o retângulo e a meia lua, o grupo inteiro. Então, pegue só a parte de dentro que vai dar errado. Beleza. O que que eu quero que vocês prestem atenção? After Delay, tudo certinho. Eu tô dizendo pra ele, ó. Quando... Tô dizendo pro Figma. Figma, quando você vier pra cá, você faz essa interação aqui. E o Figma vai falar. Beleza. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Ó, eu vou pegar essa, ó. Como que vocês sabem, está pegando a... a... a componente certa, ó. Eu cliquei aqui e ele... ele deixou marcado aqui, né? Então, eu sei que é isso aqui. Vou arrastar pra cá. Pra gente ter mais umas interaçãozinhas. Eu vou copiar mais umas aqui. Pra dar o scale. Fazer o menor aqui. Pra dar o play aqui. Vamos ver o nosso protótipo. Como é que tá? Ó, ele fez. Ele entendeu, ó. Entendeu exatamente o que eu queria. Ó, ele fez até a interação ali. Beleza. E agora, ó. O que que a gente precisa fazer? Só dizer pra ele voltar pra lá, né? E voltar, né? E é o quê? O que que a gente faria? Vim aqui, puxa pra cá. Faz pra ele voltar pra esse aqui. Não é um tap. After Delay. Um aqui. Deixo 200 ali. Linear, Smart Inmate. E ele vai funcionar certinho, né? Não. Olha só o que acontece. Eu acho que não é isso que a gente queria, né? Olha só o que acontece. Vamos pegar de base esse ponto aqui, ó. O que que eu disse pro Figma quando ele veio pra cá? Daqui pra cá. Eu disse pra ele, ó. Eu quero que você vá daqui... até... ali. Foi esse ponto aqui, né? E ele entendeu. Beleza. Aí quando... quando a gente tava aqui... baseado nesse primeiro ponto de novo. E a gente falou pra ele, Figma quando você... daqui... você vai pra lá. O que que ele fez? Ele, beleza. Você acabou pra lá, ele vai... e vai fazer assim. Ele vai pelo menor caminho. Por que que ele iria... Por que que ele iria por aqui? Não faz sentido. A gente, na nossa vida, a gente sempre pega o menor caminho. Por que que o Figma vai pegar o caminho... mais longo? Então, por isso que ele ficou fazendo isso, ó. Ele veio... Aí tu disse pra ele pra lá e pegou o menor caminho e ficou fazendo isso. Esse é o problema. Mas a gente já sabe como selecionar isso. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar ele em três vezes. Porque daí eu consigo dar três caminhos curtos pra eles. Daí ele não vai voltar. Entendeu? Se não entendeu, eu vou mostrar já. Mas já curte aí que só essa lógica aqui já vai te ajudar em outros tipos de interações. Pra você se safar quando der esse problema. Eu já te previ delas. Então dá uma curtidinha aí que ajuda o canal. Vamos lá. Estávamos aqui, né? Notação. Eu vou tirar essa interação aqui, ó. Pra não confundir. Não quero mais. Só vou deixar aquela que nós tínhamos antes. Ele veio pra cá. Beleza. Outra coisa que eu quero mostrar pra você. Ele vai fazer... Como ele vai fazer três vezes... Eu vou duplicar aqui pra mostrar melhor. Vou duplicar esse que a gente tinha aqui. Ó. Agora a gente tem três. A gente tem o primeiro na primeira posição. Tem que ter mais... Tem que ter mais duas posições. Como ele vai virar 360 graus. Se a gente tem três posições. Se a gente dividir por três. Dá quanto? 120. Certo? Então você vai clicar no seu círculo aqui. Tá vendo que o meu tá menos 120. Eu não sei se é menos que eu tenho que colocar. Mas eu vou descobrir já. Acho que é isso mesmo. Ah. Agora eu coloco... Tava menos 96, né? Não tava menos 120. Vou colocar menos 120. É claro que você podia colocar no olho ali, né? Como tu viu que eu coloquei 96 ali, menos 96. Ele vai funcionar. Só que os tempos vão ficar diferentes. Porque eles estão em distâncias... Iriam ficar em distâncias diferentes, né? Se tu fizer certinho 120, 120, 120. Vai funcionar bem homogêneo. Menos 120. Aqui tem o nosso outro. Eu vou deixar menos 240. Vamos ver se ele vai entender. Entendeu? Beleza? Ficou compreendido isso? Agora é fácil. É só fazer a interação do jeito que a gente tá fazendo. Prototype. A gente já tinha feito aqui, né? Agora é só precisar fazer dos outros. Clicou. Venho pra cá. After Delay. Um. Estou assim mesmo. Smart Linear. Aqui. E voltou pra cima, né? Tá pro outro lado. Notem sempre que eu tô pegando o retângulo com a luz, os dois juntos. Não peguem isso separado aqui. Se der problema na sua interação, provavelmente é isso que aconteceu. E eu faço às vezes isso. Mas como eu erro tanto, eu já sei qual que é o problema quando eu erro. É pra dar certo. Eu nem conferi, mas é pra dar certo. Olha a coisa mais linda. Tcharam. Olha só. Se a gente quiser aumentar a velocidade, a gente pode. Mas eu vou deixar assim. Mas você sabe que pode, né? É só mexer lá no 200, colocar 150, 100. Quanto você quiser. Ficou bem homogêneo. Está na mesma velocidade. A rotação tá bem legal. Bom. É isso que eu queria. Agora a gente só vai cuidar da parte do layout mesmo, assim. Da parte visual, né? Vamos lá. Vou voltar pro design. O que a gente pode fazer aqui? Primeiro eu vou tirar esse fundo, que a gente não precisa mais, né? Eu tinha colocado só pra nossa interação. Só pra gente entender, quer dizer. Selecionei aqui. Vou aqui embaixo. Vou no Selection Colors. Que ele pega todas as cores que são usadas aqui. Nesse caso são tão parecidas as cores que eu nem sei qual foi que eu peguei. Eu acho que é essa. É essa. Eu posso deixar aqui, mas na verdade nem é isso que eu quero. Eu quero que ele fique 0%. Perfeito. Transparente. E... Olha que coisa linda. Ele já... Como eu fiz aqui o fundo da mesma cor, não deu pra ver. Mas olha, já essa transparência ali. Mas a gente já vai resolver isso. Que... Olha o que lindo. Por isso... Lembra que eu falei pra... Quando a gente faz ícones, a gente transforma em Smart em Creative Component. Pra daí fazer as variantes pelo seguinte motivo. Olha só que legal. Vou pegar aqui. Que é uma cor. Mudar. Ele muda em tudo. Rapidinho. A gente mexeu num e mexeu em tudo. Imagina você... Com um aplicativo cheio de páginas. Cheio de layers. Cheio de coisa. E você tem que alterar alguma coisa. Um tonzinho da cor. Alguma coisa. Pô, aqui tu faz rapidão. E não é só isso. Tudo que você mexer aqui. Você mexe ali. E olha só. Ele já mexeu nas posições certinho. Olha lá. Que lindo. Mas não para por aí. Vamos deixar isso aqui mais bonito. Vamos pegar a nossa cor ali. View. Vou clicar nela. E vou em... Ao invés de solid eu vou ir no... Angular. Angular faz isso aqui pra mim. Que é interessante. Eu quero que a cor mais forte fique aqui. E eu quero que a transparência fique lá no final. E pronto. Olha ali. Viu que animal? Fica lindo. E olha só. Por isso que é... Por isso que é legal tu criar um componente. Olha só. Ele fez em todos. Replicou rapidinho. E se tu quiser brincar mais. Na verdade quem tá brincando aqui sou eu né. Vem aqui. Juntou. Dá pra fazer desse jeito aqui. Ó. Legal. Parece um vinil. Se tu quiser brincar mais. Ao invés de transparência. Você deixa 100% ali. Muda de cor. Faz uma coisa meio assim. E criatividade é livre. Olha só como a gente consegue fazer coisas. Testes rápidos. Só mexendo no nosso componente lá. Então espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido. E valeu.